Música Olá, o Brasil conseguiu diminuir em 68% os casos de ranciníase de 2003 a 2013. A queda é resultado das ações voltadas para a eliminação da doença no país na última década. O Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar o diagnóstico precoce da doença. A ranciníase tem cura e o tratamento é ofertado de graça pelo Sistema Único de Saúde. Dados do Ministério da Saúde mostram que a taxa de prevalência da ranciníase de 2003 a 2013 caiu 68% no Brasil. E a taxa de cura aumentou 21,2%. Atualmente são 1,42 casos por 10 mil habitantes. Em 2003, esse índice chegava a 4,52. Como parte das ações que marcam o Dia Mundial de Luta contra a Ranciníase, o Ministério da Saúde lançou aqui em Brasília a campanha Ranciníase Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. O objetivo é incentivar o diagnóstico precoce e divulgar a oferta de tratamento pelo Sistema Único de Saúde. A ranciníase tem cura, mas pode causar incapacidades físicas se o diagnóstico for tardio ou o tratamento não for realizado adequadamente, já que atinge pele e nervos. As áreas de maior risco da doença estão concentradas em Mato Grosso, Pará, Maranhão, Rondônia, Tocantins e Goiás. Uma campanha publicitária será veiculada nos meios de comunicação com alertas para os sintomas e o tratamento precoce. Por ser confundida com outras doenças de pele, a ranciníase muitas vezes não recebe a devida atenção dos brasileiros. Como a ranciníase é uma doença de baixa prevalência e as manchas são manchas indolores, não coçam, muitas vezes as pessoas não fazem a conexão de que pode ser um caso de ranciníase. Cada caso que nós identificamos e tratamos, nós podemos buscar os contactantes, os familiares, aquela transmissão que ocorre no próprio domicílio e isso é decisivo, tem um papel fundamental na interrupção da cadeia de transmissão da doença. O preenchimento do partograma agora é obrigatório em todos os hospitais que atendem por plano de saúde. O documento deve seguir o padrão estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, como ocorre em outros países. Essa medida integra um pacote de resoluções para estimular o parto normal e a redução de cesarianas desnecessárias entre as consumidoras de planos de saúde. Os estabelecimentos têm 180 dias para se adaptar. No partograma é registrado tudo o que acontece durante o trabalho de parto, como as contrações uterinas, dilatação, batimentos cardíacos e se a mãe faz uso de algum medicamento. Essa médica obstetra afirma que a partir dessas informações é possível concluir qual a melhor opção para o parto, se normal ou cesariana. O trabalho de parto está prolongado, a apresentação não está descendo, não está ocorrendo dilatação. Às vezes, pela visualização gráfica, é possível a gente falar que aquela paciente, ela está com uma distócia no trabalho de parto, que aquele bebê provavelmente não vai nascer por parto normal e se fazer uma indicação de cesariana. O preenchimento do partograma já é uma prática adotada pelo SUS e recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Com a nova resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que passou a valer no início de janeiro, o documento se torna obrigatório para médicos de toda a rede privada do país, que atende por planos de saúde. O objetivo é evitar cesarianas desnecessárias, já que o percentual desse tipo de parto realizado na saúde suplementar ultrapassa 80%, mais que o dobro das cesarianas feitas no SUS e bem acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Apenas nos casos de parto emergencial, o documento é dispensado. Mesmo assim, é preciso um laudo detalhando o atendimento da gestante. Ele é uma visualização gráfica do acompanhamento do trabalho de parto propriamente dito. Ele faz parte do prontuário médico de uma paciente internada em obstetrícia em trabalho de parto. O Ministério da Saúde vai ampliar o número de vagas do programa Mais Médicos. O novo edital abre oportunidade para que 1.500 prefeituras possam solicitar novos profissionais. Outra novidade é a incorporação de 100% das vagas do programa de valorização do profissional da atenção básica, o PROVAB. A seleção beneficia 424 cidades que ainda não participam do programa Mais Médicos. A prioridade é para cidades com 20% de sua população em extrema pobreza, com IDH baixo ou muito baixo e as periferias de capitais e regiões metropolitanas. Os médicos brasileiros continuam tendo prioridade na seleção. Só que agora, ao invés de uma, eles terão três oportunidades para escolher os municípios em que irão atuar. Cada profissional poderá escolher até quatro cidades no momento da inscrição. Outra novidade é que 100% das 2.920 vagas do PROVAB, o Programa de Valorização Profissional da Atenção Básica, serão incorporadas ao Mais Médicos. Com isso, esses profissionais poderão se inscrever no programa e permanecer por mais dois anos na unidade de saúde que já atuam. Prefeituras e médicos terão até os dias 28 e 29 de janeiro, respectivamente, para se inscreverem no site do programa. Após o período de inscrição, o Ministério da Saúde vai divulgar quantas vagas serão abertas nessa nova fase do Mais Médicos. Acho que todo mundo ganha. Ganha a comunidade, os pacientes, ganham as equipes, ganha os próprios médicos que participam do PROVAB agora no Mais Médicos e ganha a organização da atenção básica no nosso país. Desde que foi criado em 2013, o programa Mais Médicos ampliou a assistência na atenção básica nas regiões mais carentes do Brasil. São mais de 14.400 profissionais que passaram a atender em mais de 3.700 municípios. Um benefício para cerca de 50 milhões de brasileiros. Você já sabe se quer ser doador de órgãos. Sua família é decisiva na hora de autorizar a doação. Por isso, essa vontade deve ser explicitada para os seus familiares. Eles tomarão a decisão final. Conheça quais órgãos podem ser doados. Qualquer pessoa que concorde com a doação, desde que não prejudique sua própria saúde, pode ser um doador. O doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, da medula óssea ou do pulmão. Pela lei, parentes de até quarto grau ou cônjuges podem ser doadores. Não parentes precisam de decisão judicial. Doadores falecidos, em casos de pacientes com morte encefálica com dano cerebral irreversível, podem doar coração, pulmão, fígado, pâncreas, intestino, rins, córneas, vasos, pele, ossos e tendões. Um único doador de órgãos salva em média de 8 a 10 pessoas. E o Boletim da Saúde fica por aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br E pelas redes sociais facebook.com.br E pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Até a próxima. E até a próxima.